Incendia Incendia Luz do sol ilumina quando a mente dá um nó Vida louca, louca, vida, peço a benção, nunca tô só Nós é criação divina, todos viemos do pó Fé, saúde, vitória e conquista, lutando pra ser cada dia melhor Incendia Ilumina 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 Incendia Ilumina Ilumina Nessa terra eu só quero paz, o pior já fico pra trás Cabeça erguida, progresso pra fim, mas isso é Bahia, rapaz Nessa terra eu só quero paz, o pior já fico pra trás Quem guia são os ancestrais, pagodão correndo na via Tá na alma, tá na mente, tá no coração, nego Eu entendo, só quem sabe sente, é nossa raiz, nego Boi-bomba, za-bomba e meu boi-bomba Pé-me de lá de cima, que ele sempre abençoa Ilumina 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 Incendia Ilumina Oi,辛苦 de maloca, quando toca Deixa bater, deixa bater, deixa esse groove levar você Foi, foi, é groove de maloca Deixa bater, deixa bater Deixa esse groove levar você Foi, foi, é groove de maloca Quando toca incendia Incendia Fé no de lá de cima Que ele sempre abençoa Eu sou quinto e urubá Vida longa, nada prospera Aumenta o volume pra conectar O xixi, pra botar, pra quebrar Deixa bater, deixa bater Deixa esse groove levar você Deixa bater, deixa bater Essa onda vai levar você Deixa bater, deixa bater Deixa esse groove levar você Deixa bater, deixa bater Essa onda vai levar você Ilumina, ilumina Foi, é groove de maloca Quando toca incendia Ilumina, ilumina Foi, é groove de maloca Quando toca incendia 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 Incendia